Vem, meu menino vadio Vem, sem mentir pra você Vem, mas vem sem fantasia Que da noite pro dia você não vai crescer Vem, por favor não evite Meu amor, meus convites Minha dor, meus apelos Vou te envolver nos cabelos Vem perder-te em meus braços Pelo amor de Deus Vem que eu te quero fraco Vem que eu te quero todo Vem que eu te quero todo Meu Ah, eu quero te dizer Que instante de te ver Custou tanto pena Não vou me arrepender Só vim, mas vem sem fantasia Que da noite pro dia você não vai crescer Eu quero te contar Eu quero te contar Nas lutas contra o bem Nas discussões com Deus E agora que cheguei Eu quero te contar Recompensa Recompensa Eu quero a prenda imensa Dos carinhos teus Que da noite pro dia você não vai crescer Eu quero te contar Que da noite pro dia eu vou crescer Eu quero te contar